Se eu mentir Confessar, terminar Eu não vejo nem por onde te olhar Meu amor confessou E no peito ainda sofro por você Mas chorar faz lembrar Das flores que meu coração plantou Teu olhar Me desnuda me faz todo dia rir Namorar Quero te sentir, quero ser feliz Os teus beijos Teus desejos O meu corpo treme quando toca em mim Tua boca é tão louca Sua voz gostosa me faz explodir Meu amor confessou Um sonho bom feito pra nós dois Sol e lua Sol e lua, chuva e sol Quero te sentir Quero te sentir Quero ser feliz Quero te sentir Quero ser feliz Quero ser feliz Eu quero Quero ser feliz Eu quero Quero ser feliz Eu quero ser Eu quero Quero ser feliz Eu quero Quero ser feliz Eu quero Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz